Se você utiliza o DaVinci Resolve, você já deve ter percebido que ao longo do ano sai uma série de updates. E na última leva de updates, a Blackmagic deu uma renovada no design de alguns botões, menus e também uma melhorada em algumas ferramentas tradicionais do software. Na aula de hoje eu quero mostrar uma dessas ferramentas, que é a ferramenta de 3D Keyer, que é uma ferramenta fundamental para o trabalho de correção de cor secundário, que é quando você quer isolar uma cor para poder refinar ela, às vezes mudar o pigmento, a saturação, a luminância, enfim, fazer algum acabamento em tons específicos de cores da sua imagem. Então eu venho nessa aula aprender como você utiliza essa ferramenta e o que tem de novo nela. Para essa demonstração eu separei aqui um take com bastante cor e também um cartão de cor ali no fundo, para a gente conseguir perceber bem o que acontece quando a gente faz um recorte de cor. E para iniciar um recorte de cor, a gente precisa primeiro do ajuste primário, o ajuste básico, e para simular isso eu vou fazer aqui a aplicação de um LUT. No caso aqui foi gravado com uma câmera, uma C500, gravando em C-Log2, então eu vou pegar aqui o LUT específico e jogo no primeiro Node. Esse meu primeiro Node vai ser aqui o meu ajuste primário. Eu vou adicionar um segundo Node após ele, clicando aqui em Alt S, no Mac Option S, e a gente cria um segundo Node onde a gente vai ter o tratamento de cor secundário. E nele a gente vai iniciar aqui o recorte de cor. Para fazer isso a gente tem que vir aqui embaixo nesse ícone aqui de conta gotas, e a gente vai ativar aqui a paleta de recorte de cor. Dentro dessa paleta vocês vão ver que vai aparecer uns símbolos novos que não tinham em outras versões daqui do DaVinci Resolve. Neste primeiro ícone a gente está basicamente no modo HSL. E é isso, o primeiro ícone diz que modo de recorte que a gente está. O modo HSL permite fazer o recorte utilizando os parâmetros básicos de cor HSL. Então, rio, matiz, saturação e luminância. Se eu clicar do lado, a gente passa aí para o método RGB, e a gente faz o recorte através dos canais de cor vermelho, verde e azul. Pode ser interessante, por exemplo, fazer um recorte de croma aqui. Na próxima opção a gente volta para o HSL, porém, sem utilizar o rio e a saturação. Ele já trava e você utiliza somente a luminância. Então, é um recorte baseado somente em luz. Pode ser interessante para recortar um fundo preto ou um fundo branco, por exemplo. Você pode simular esse mesmo método utilizando aqui o HSL, e simplesmente desligando o rio e a saturação. É exatamente o mesmo resultado. E na sequência a gente tem aqui o modo de 3D Keyer. Esse aqui é o mais interessante, porque você vai ter um recorte de cor aqui mais flexível. Enquanto aqui a gente está usando somente um cubo, no qual a gente pode recortar aqui a largura usando o rio, depois a profundidade usando a saturação e mais um outro eixo utilizando a luminância, a gente vai ter sempre um recorte que vai ser meio que geometricamente pré-definido, né? Ele vai seguir esses parâmetros de maneira bem linear. E o mesmo vai acontecer aqui com o RGB, por aqui dentro de um modo de cor RGB em vez de HSL. O 3D Keyer é mais flexível. Você pode pegar um pouquinho de verde, um pouquinho de vermelho, um pouquinho de amarelo, tons específicos de cada um dele. Então, você consegue montar um recorte de cor mais solto. Para demonstrar isso, a gente vai fazer o recorte aqui, por exemplo, desse tom de azul aqui do fundo. Para recortar ele, eu vou começar vindo aqui com o conta-gotas inicial. A gente clica na tela e a gente pode arrastar se quiser pegar uma seleção maior. E pronto, perceba como eu já peguei aqui uma graduação de tons azuis. E aqui a gente já consegue ver, dentro desse painel, um desenho da área de cor que a gente está selecionando. Estou pegando esses tons de azul. Aqui a gente consegue ver o eixo da luminância. E aqui a gente tem o eixo de cor. Então, a gente está vendo aqui entre eixos de cor. Ele não é cor por saturação, é somente um espaço de cor. E aí eu vou clicando aqui para selecionar outros tons de azul. No caso, eu peguei uma outra cor base. Para eu somar mais, eu tenho que mudar aqui para o sinal de mais. E aí eu vou somando aqui mais variações do azul. E a gente já tem aqui um recorte bem sólido. E perceba como a forma aqui não é uma forma tão certinha, tão geométrica como seria se a gente fosse tentar demonstrar dentro de um gráfico o recorte HSL, que a gente pode fazer também dentro do DaVinci Resolve. Eu vou aumentar aqui a suavidade do meu recorte. Se você quiser ver aquela marcação preta e branca, mesmo quando você estiver mexendo em outros parâmetros e não aqui no conta-gotas, você pode. Basta clicar aqui nessa varinha mágica e mudar aqui para preto e branco. E aí você vai ver o seu recorte, mesmo se você soltar aqui esse conta-gotas e começar a mexer em outro lugar. Bom, a gente tem aqui um controle de suavidade, que vai aumentar e diminuir a transição entre a cor que a gente está selecionando e o que a gente não está selecionando. A gente consegue ver aqui no gráfico também como ele vai expandindo. A gente também pode utilizar aqui o modo negativo, até então eu estou só somando novas cores. Se eu quisesse remover uma cor que eu não gostaria que estivesse sendo selecionada, eu poderia usar aqui o negativo e tentar clicar aqui e arrastar e ir apagando aquela cor. Lembre-se que é uma cor e não uma região, então ele vai pegar essa cor de outros lugares, só como aqui começou a estragar de volta. Eu vou tentar dar um Ctrl Z para desfazer e avaliar se realmente valeu a pena. Eu vou talvez fazer uma seleção menor para ver se ele atrapalha menos ali. Aqui foi mais tranquilo. A gente consegue ver aqui a lista de cliques que a gente fez. Todos com sinal de mais é para somar aquela cor e com sinal de menos é para remover aquela cor, como é o caso desse último. Eu posso testar com o i100, não preciso necessariamente desligar ele de vez. Posso testar com o i100 e tentar fazer o desenho um pouco diferente. E eu deixo ali em standby, não vou apagar porque não ficou tão ruim, mas vou tentar fazer o desenho um pouco diferente. Aqui ficou melhor, ainda não estava vazando tanto para o fundo, mas tirou bem aquela parte. E agora eu vou tentar essa parte aqui de cima. Esse segundo eu não gostei, eu vou apagar. Eu acho que aqui a gente tem uma boa seleção base. A gente está pegando bastante aquele azul do fundo. Obviamente ele está vazando, que nem no cartão de cor está pegando tons de azul do cartão de cor, que era o esperado, né? Mas a gente pode fazer alguns acabamentos adicionais. Que nem já tinha visto antes. Aqui a gente tem a suavidade. Aqui do lado a gente poderia reposicionar a nossa seleção. A gente está pegando aqui exatamente esse azul. Mas eu poderia mover para a direita, por exemplo. E eu vou pegando aqui mais para esse tom de roxo e outras variações do azul. Podia mover para a esquerda e eu estou indo para o verde. Então a gente consegue reposicionar a seleção que a gente fez na horizontal e na vertical. A gente consegue girar também essa seleção. E aqui embaixo também temos um controle de contraste, de brilho. Então eu estou pegando áreas com maior ou menor brilho. Perceba como aqui vai expandindo. Tem também aqui uma transição mais suave para o brilho e para o contraste. Esse primeiro do contraste e o segundo do brilho. E vocês vão conseguir perceber aqui como ele vai suavemente expandindo. Inclusive aqui a gente consegue ver também como não é tão linear. A gente está pegando aqui uma série de luminâncias, uma específica não e aqui de volta. Então é um ajuste aqui bem flexível. Bom, aqui na direita a gente tem mais um refinamento. É o mesmo refinamento que a gente já tinha antes aqui, o Mate Finesse. Então a gente pode limpar aqui um pouco de ruído na área preta. Um pouco de ruído aqui na área clara. Perceba como toda a área clara já está ficando mais sólida. A gente pode clipar aqui o branco. Então essa parte que é um cinza claro transformar em totalmente branco. Dá para fazer o mesmo com o preto, mas nessa imagem aqui não está precisando. Se a gente quiser uma transição mais suave nas bordas, tem aqui um blur. Daí o nosso recorte não vai ficar tão definido, ele fica mais solto, né? Ele começa a vazar mais para as cores adjacentes. Enfim, mas acho que aqui já tem uma boa seleção desse azul. Eu posso desligar aqui a varinha mágica para voltar a ver a minha imagem. E fazer alguma alteração só para ilustrar. Particularmente se você fez o recorte, você pode fazer a alteração usando qualquer controlador. Então eu poderia vir aqui, por exemplo, no ganho e puxar ele aqui para aumentar o brilho em um determinado pigmento. Então eu vou puxar aqui o ganho na direção do azul. E o azul vai ficar mais vivo, mais brilhante. Poderia puxar na direção do contrário. E eu vou amenizando, deixando ele aqui mais cinza. Jogar talvez um verde, ficou bem bonito. Enfim, aí você brinca como você quiser. Aqui no caso eu estou utilizando o ganho, mas eu poderia utilizar um controle de saturação para tirar a saturação, aumentar a saturação. Tudo depende do objetivo que você quer naquele tratamento. O mais interessante dessa aula é aprender que a gente pode recortar tons específicos e eu poderia fazer isso mais de uma vez. Aqui no caso eu recortei só o azul. Mas eu vou colocar aqui um Alt P para adicionar um outro ajuste em paralelo a esse. Poderia ser no Mac o Option P. E imagine que eu quisesse selecionar só os tons de pele. Então eu vou voltar aqui no recorte 3D. A gente vai ter um recorte zerado, porque eu estou no novo Node. O Alt P criou um novo Node paralelo ao inicial. Então é um Node que acontece no mesmo estágio do Workflow. E aí eu vou vir aqui na pele dele. Eu vou mudar de volta para a seleção base. Aqui eu acho que eu peguei uma área muito grande. Vou dar um Ctrl Z. Vou pegar uma área menorzinha. E eu vou vir aqui com o sinal de mais, somando aqui um pouquinho mais. E pronto, já peguei aqui da pele dele. Poderia vir aqui na varinha mágica novamente, deixar no preto e branco. E fazendo alguns acabamentos. Aqui eu vou aumentar a transição para deixá-la mais suave. Talvez aumentar aqui a suavidade na área de luminância. Um pouquinho aqui mais do Clean Black e do Clean White. Para tirar a sujeirinha nas áreas claras e escuras. Um pouquinho de desfoque. Enfim, aí vai depender do quão preciso que a gente quer esse ajuste, né? A gente teria como também melhorando a seleção. Pegar um pouco das áreas que faltou. E a gente pode inclusive combinar com outros ajustes. Se eu quisesse certinho só aqui no rosto, por exemplo. Poderia vir com a máscara. E com a máscara, desenhar uma máscara em volta do rosto dele. Assim ele não vai pegar na mão, no violão, naquele cartão cinza ali do lado. Eu isolo só nessa região. E aí quando eu fizer o ajuste. Eu vou, por exemplo, dar um pouco mais de cor para a pele dele. Aumentar um pouquinho a saturação. Tirar um pouquinho de vermelho. Que está com a pele levemente avermelhada. Só um pouquinho aqui, eu deixei ele quase magenta. E pronto. Aqui a gente está vendo um ajuste só no rosto. Como vocês puderam perceber, o 3D aqui é um controle de recorte. Para você fazer um ajuste secundário muito interessante. Porque permite você pegar aqui uma cor bem pontual. E trabalhar ela de maneira bem livre. Utilizando todos os controles possíveis. Inclusive efeitos dentro do DaVinci Resolve. É uma ferramenta que é bem importante você aprender. Porque vai adicionar mais possibilidades. Na hora de você fazer o acabamento. Do tratamento de cor. Do color grading dos seus filmes. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Para ver outras dicas e acompanhar aqui todos os updates do DaVinci Resolve. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. E fica de olho na nossa playlist. Específica dos updates do DaVinci Resolve. Eu te encontro nas próximas aulas. Um abraço. E até lá. E até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri